E aí, falando da linha, né, só concluindo, eu tô trabalhando um pouco mais claro, depois eu vou usando ela. Senão, eu teria que picotar ela mais vezes. Eu posso cortar a cor que eu quero utilizar dessa linha. Se eu só quiser jogar um pouco mais de marrom aqui, eu venho aqui na linha e corto. Pode ser que, de repente, quando eu terminar essa parte aqui, eu decida parar com essa cor mais clara. Aí, eu vou cortar, arrematar e depois eu volto com a linha mais escura pro tronco, pra dar continuidade e depois flori ela aqui bastante, ok? Então, assim que a gente trabalha com as linhas mescladas, tá? Eu quero dar uma aula didática, pra você realmente aprender ou você relembrar e você... Eu quero te incentivar, pegar uma, depois uma agulha, uma linha, mesmo que você não tenha um tecido como este aqui, que você tenha lá, qualquer tecido que você tenha, até mesmo num pano de copa que vai na sua cozinha, faz uma florzinha lá e vamos treinar o bordado, que é isso que é o mais importante. As artes, elas têm que partir de dentro de você, né? E o bordado é a mesma coisa. Ele vai partir de dentro de você, vai expressar aquilo que tá aqui dentro, que você quer colocar em cada pontinho que você dá, né? Eu não pinto a óleo, nem de outra maneira, eu desenho por cópia, eu faço algumas coisinhas à mão.